Oi, eu sou Suzane Silveira de Souza e venho hoje aqui agradecer a todos vocês pela companhia de estar nos meus programas através de Mulheres na Real, Feitos e Efeitos, Vez e Voz e o meu show dó que é o ateliê na TV Cidade, gosto muito do ateliê por ser uma artesã e atravessei a vida sendo uma artesã mesmo tendo outras profissões, é o amor da minha vida e com muito carinho eu fui me apaixonando também por esse espaço, agradeço muito a TV Cidade, agradeço aos meninos que me acompanham aqui, o Alan, o Bruno, agradeço especialmente o Bruno pelos gestos e conversas de carinho que nós temos, pela amizade, agradeço a confiança que o Glacir dedicou a mim e toda a cidade por poder contar um pouquinho da história do nosso povo. Boas festas e um Feliz Ano Novo, Cheio de Esperança e Amor!